Chamam-se Lucky Duckies e fazem-nos viajar pela música dos anos 20 até aos anos 70 com este glamour e nostalgia. Um disco onde podemos encontrar versões de clássicos como Tombom ou Cartas de Amor, mas também originais. Como é que este projeto se formou? Este projeto na realidade já se formou há 23 anos. Aqui vamos ver sozinho com outros músicos na estrada a fazermos praticamente o mundo todo. Eu como digo a estrada, incluo o mar. Depois, há cerca de 7 anos, até porque pessoalmente, para a imprensa cor-de-rosa que não sabe, eu casei com a Cláudia e depois já deu-se a minha mulher, é que a convidei a integrar a banda. A Cláudia, como por coincidência já era aficionada neste estilo de música, as nossas vozes casaram tal como nós éramos casados. E ela harmoniza muito bem comigo e então achei que seria a altura da banda ter uma voz feminina a solo também. Na produção deste CD nós distraímos e acabamos por fazer temas a mais. E ficaram tão bem gravados e bonitos que achámos que seria uma pena não se fazer uma outra coletânea. A editora acredita no nosso projeto e deu-me logo luz verde a dizer, Marco, avançamos já com um e podemos já considerar este o parto do ano, porque o parto do tú está garantido, é só falta fazer, por exemplo, mais 3 ou 4 temas e já temos o parto do tú fechado. Nós somos uma banda nostálgica e abrangemos as épocas dos anos 20 até aos anos 60. Aliás, a época que eu gosto mais precisamente e que faz parte do CD, dois ou três temas que retrasam precisamente os anos 20 e os anos 30. E eu tenho muito gosto em fazer parte dos Lacky Dackys há 7 anos e colaborar neste CD bastante ativamente, com os back vocals, tenho dois duetos, tenho duas músicas a solo. O CD está muito agradável. Temos lá um tema que é o Cartas de Amor, que é bastante conhecido, mas achámos que era um tema que devia entrar já porque está com uma versão jazzística tipo Tony Bennett. E achámos que seria um bom casamento entre Tony de Matos e Tony Bennett. Depois pusemos o Aé Tão Bom, que é o tema cujo clipe está a fazer furor, que era do António Calvário e com a Madalena Iglesias de 1964, do filme Mora de Amor. E pusemos 6 temas originais, mas com a genética da época, em que fazemos uma homenagem a algumas personagens que até já tiveram um feedback positivo, desde convites para lá e-mos tocar. Por exemplo, fizemos uma homenagem ao Valentino Garavani, e já um convite da Fundação Garavani para lá e-mos tocar, a Roma, à sede da Fundação. Uma música que tem sido bastante elogiada. É uma homenagem que fizemos ao Paul Anca, chama-se Uncle Paul Anca, que está num álbum que está dentro do estilo de Diana, de Paul Anca. Temos o Somebody New, que é um original dos Lucky Duckies, muito ritmada, estilo jive. A maior parte das escolas de dança, salão, andam-me a pedir se podem usar a minha música para as festas deles. E se podem usar, não tem problema nenhum. Nós queremos é divulgar o trabalho. Temos também uma bossa nova, que é o canto com a Cláudia em Dueto, que é um clássico, The Way You Look Tonight. Esta então é que é mesmo o auge do glamour. Eu acho que os originais, os inéditos feitos pelo Marco, estão com esses tais padrões, essas néticas da época que as pessoas eram aí que queriam chegar, que não sabem bem quais é que são então os tais originais ou então as tais versões ou covers. Já vi que vocês têm algumas datas marcadas já para este ano. Qual é que é a próxima, assim mais perto? A próxima, até bastante glamourosa, é o Dia dos Namorados no Casimo de Espinho. E depois mais festas estão de municípios para fazer lá para a frente, como eventualmente Celúrico de Beira, Arcos do Aldoves, na Feira do Livre. Já para aí umas 20 coisas marcadas. Sinto que isso tudo pode ser acompanhado no vosso site oficial, não é? Sim, sim, na nossa agenda do site oficial, www.luckyproduções.com De Luar De Luar De Luar De Luar De Luar De Luar